E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo eu vou mostrar pra vocês mais um vídeo em Dragon Balls Universe 2 E hoje, galera, eu vou aqui mostrar pra vocês como que vocês irão desbloquear a forma do Deus Super Saiyajin Ou Super Saiyajin God para o seu Patria do Tempo Saiyajin Uma das novidades que vieram na atualização gratuita de preparativos para o lançamento do Legendary Pack 2 Então, vamos lá! Bom, galera, no caso, pra você desbloquear a forma God são necessários dois requisitos Uma delas é que você precisa obter a 7 Esferas do Dragão Você vai precisar farmar jogando algumas missões paralelas E ao obter a 7 Esferas do Dragão, você vai lá no pedestal do dragão E aí sim você verá que tem um novo desejo que foi chamado de Eu Quero Ser um Deus Super Saiyajin Feito isso, o próprio Shenlong vai comentar o que você vai precisar fazer pra desbloquear a transformação Que já é a próxima etapa e o próximo requisito pra desbloquear a forma God No caso, você vai precisar maximizar a sua amizade de mestre com cinco personagens Goku, Vegeta, Gohan com a Videl, né? São dois personagens em um Gotenks e Pan Dependendo se você nunca chegou a maximizar a amizade de mestres, pode ser um pouquinho trabalhoso Mas ele é bem simples de você poder aumentar essa barrinha É só você colocar o personagem como mestre E aí você joga algumas missões paralelas bem fáceis E coloca esse personagem duas vezes pra te ajudar em batalha Fazendo isso e jogando algumas vezes, isso vai aumentar a barra de amizade bem rápido Uma coisa bem simples, mas isso pode ser um pouquinho trabalhosa Por sorte aqui, eu já tinha feito isso há um bom tempo atrás Porque eu até tinha feito um vídeo mostrando todos os ultimates duplos com os mestres Porque precisava maximizar essa barra de amizade Então, pra mim, pelo menos, não foi um grande problema São requisitos que até que são simples, porém são um pouquinho trabalhosos pra farmar Tanto as esferas do dragão, como também maximizar a amizade de mestres Mas até que tinha interessante que eles pegaram esses requisitos Pra fazer uma relação com o que acontece com a forma God Quando a gente vê essa transformação pela primeira vez no anime Em que os guerreiros, exatamente, eles pedem informação pro Shenlongo Pra ele explicar como que consegue essa transformação Juntamente do ritual com cinco Saiyajins Então, até achei interessante por esse lado Mas aí, com isso feito, você pode simplesmente conversar com o Bills Ele fica até na sacada do colégio Conversa com ele, ele vai falar um pouquinho da forma God E ele vai entregar pra você a transformação E assim, a forma God, a forma Deus, o Super Saiyajin Está desbloqueada para o seu Pátria do Tempo Outro detalhe que é legal em relação a sua forma God É que não é necessário você ir com o seu personagem Saiyajin E ir lá desbloquear a transformação Caso você não tenha um personagem Saiyajin ainda muito forte Ou você foca com uma outra raça Como Namako Seijin, Humano, Frieza, entre outros Você pode ir com esse personagem mesmo Conversar com o Shenlongo e conversar com o Bills Pra desbloquear a forma O que no caso é muito legal Porque você não precisa se preocupar em ter que ter um personagem Saiyajin Pra desbloquear a transformação Então é um sinal muito legal E é basicamente a mesma coisa que acontece com as formas anteriores que vieram Que é o Blue e Blue Evolution Agora falando um pouquinho sobre a transformação em si Em relação a forma God, ela tem dois detalhes bem interessantes Primeiramente sobre o gasto de Ki Bom, felizmente a forma God não tem gasto de Ki Assim como é com o Blue e Blue Evolution Que é um sinal muito positivo É uma coisa que a galera criticou bastante Mas na época que lançou essas formas fazia sentido Já que as outras raças não recebiam novas transformações Então eles tiveram que nerfar de um certo modo Mas felizmente na forma God não tem esse caso Então acaba sendo muito bom A forma God também tem um efeito interessante Quando você faz os combos normais do seu personagem Se você aperta o botão no momento certo Você vai perceber que seu personagem vai até ter um brilho E até vai sair um som No caso isso acontece quando você aperta o botão de ataque No momento exato Enquanto você está realizando os ataques normais Isso vai servir pra você poder fortalecer O dano dos combos do seu personagem Isso é uma coisa muito legal E é uma mecânica que apareceu pela primeira vez com o Vegeta God É o mesmo funcionamento Se vocês forem jogar com ele Vocês vão perceber que é a mesma coisa O que traz um diferencial bem legal pra transformações Uma coisa um pouquinho diferente se comparar com as outras Então isso acaba sendo muito bom E com certeza eu acho que vai ser uma transformação Que a galera vai utilizar bastante Principalmente por não ter esse gasto de Ki O que é muito bom Mas enfim galera Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pra explicar como vocês vão desbloquear a forma God Espero que vocês já tenham desbloqueado E também comentem aí O que vocês acharam até agora dessa transformação E esse por enquanto é só o primeiro vídeo De muitos aí Para esse conteúdo do Legendary Pack 2 E caso você não estiver inscrito aqui no canal Se inscreva Se quiser conferir mais novidades Notícias e gameplays Outras da Jorge Dragon Ball Se não joga o console Ou joga o baile E é isso galera Valeu E até o próximo vídeo